suas questões, suas disputas internas. Um dos pontos que foi mais conflagrado recentemente na tentativa de demonstrar uma insatisfação popular com essa convocação de reservistas por parte do governo russo foi o da gestão. Aí vocês vejam. O que aconteceu no Kosovo é tudo um jogo só, gente. Chechênia, anos 90. Zohar Dudaiev é derrotado com o apoio da Turquia, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e, eventualmente, até de Israel. Depois, você tem a conflagração no Kosovo com o mesmo pacote de atores que apoiam os ditos insurgentes albaneses, um profundo êxodo de milhares de sérvios, e a concepção de um Estado nos limites administrativos no Kosovo, que alguns países reconhecem, outros não. Idlib, na Síria, tem a mesma misancernia, tem a mesma miscelânea de atores. O arabismo, os rebeldes sunitas de Xinjiang, os rebeldes sunitas do Cáucaso Norte, os rebeldes sunitas oriundos de regiões do Paquistão, da Arábia Saudita, o Arabitas, etc., são os mesmos componentes clássicos. Então, quando você ataca o Islã, imaginando que a Al-Qaeda, o exército islâmico e tudo mais seja uma ameaça cultural, as pessoas esquecem quem instou, quem armou e quem proporcionou a possibilidade desses grupos agirem em guerras, todas elas patrocinadas, de alguma forma, pela Aliança Atlântica. Essa é uma constatação histórica. Essa é uma constatação histórica. Não se trata de juízo de valor, é uma constatação histórica. Está certo? Então, quer dizer, todos esses grupos, eles surgem, são arregimentados a partir da mesma composição de esforço. Olha, quem está dizendo não é o Rogério Netablian, quem está dizendo é o embaixador da Síria em Moscou, é a chancelaria russa, são os porta-vozes do Ministério de Relações Exteriores da Federação Russa, que recentemente corroboraram a versão do embaixador sírio em Moscou. Ele diz, olha, essa aliança que é patrocinada, disse ele, por Turquia e Estados Unidos. Então, eles armam esses grupos radicais, mas esses grupos radicais lutam por incrível que nos possa parecer, pelo menos num primeiro momento, são arregimentados os pagos treinados e tudo mais, não são detectados por imagens de satélite, por inteligência, por nada, montam exércitos enormes. Quando se eu assinar um papelzinho aqui no meu escritório e tiverem me monitorando, saberão o que eu escrevi na Folha. Mas esses exércitos com tanques, com mísseis, com toda a infraestrutura de artilharia e tudo mais, são montados sem que sejam detectados. O embaixador da Síria em Moscou disse, essa é a mesma construção. E eu gostaria que alguém aqui me contestasse no chat. Me contestem, digam que não é verdade que o esforço desses grupos é patrocinado por Turquia e Estados Unidos. Essa é uma versão do governo da República Árabe Síria, do governo russo, do governo iraniano, do governo chinês. Ou será que é tudo uma teoria da conspiração do comunismo do Foro de São Paulo, não é, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Trata-se esse tipo de narrativa que tergiversa, que busca um grande bicho papão, que busca uma grande construção com base em fenômenos dos anos 60 nos Estados Unidos, da demonização do comunismo do pós-guerra, um comunismo que mal e porcamente chegou à União Soviética e não deu certo. E não deu certo. Esse é um fato superado. Esse é um fato superado. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a corrupção da narrativa é um problema seríssimo. A corrupção da narrativa é um problema seríssimo. Aqui ninguém é contra o crânio. É bom que se frise, mas é importante que se elenquem os atores. Quando a gente vê um atentado contra a ponte, a gente vê um atentado contra a ponte da Crimeia. está no Mar Negro, né, gente? A área de influência e de ação está ali, está no Mar Negro. É impossível não lembrar das guerras do século XIX e da segunda metade entre 1853 e 1856 que contrapuseram o Império Russo ao Império Britânico e aos turcos otomanos. É impossível não lembrar que estas situações são passíveis e fácil facilmente constatáveis. essa é a grande questão. O que é isso? O que é isso? Obrigado.